6h37, imagem pra mim da próxima reportagem, uma câmera de segurança que flagrou um idoso sendo atropelado em cima da faixa, hein? Põe de novo no começo, vamos ver, ó. Olha a pancada, hein? O Moisés sabe manter os detalhes pra gente, nem na faixa o povo tem segurança, Moisés. Pois é, parra, a gente acredita que a faixa de segurança, a faixa de pedestre vai ser a nossa segurança na hora de atravessar a rua, e realmente ela é na maioria dos casos. Mas a gente não está 100% seguro quando está atravessando na faixa de pedestre, então a gente tem que ficar atento, porque neste caso aí, este idoso, né? Um idoso de 68 anos, ele estava atravessando, estava correto, estava atravessando na faixa, só que veio essa motocicleta e acabou atingindo, né? É complicado, porque uma pessoa idosa, uma batida assim, às vezes nem tão, nem muito forte, pode causar sérios problemas. Esse idoso aí atropelado, ele acabou sendo encaminhado, foi atendido pelo SAMU e foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Esse acidente aconteceu em Sarandi, ali, num cruzamento no Jardim Panorama. Então, a gente precisa reforçar um pouco mais, quando for atravessar a rua, escolha atravessar na faixa. E se você estiver na faixa, mesmo que o sinal esteja fechado para os carros e aberto para você, tenha atenção, olhe para os dois lados da rua, porque nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Nesse caso aí, o idoso acabou sendo atropelado por essa moto, poderia ter sido um veículo maior, e aí a gente poderia ter até uma tragédia muito maior do que essa, né, Parra? Eu acho que o povo tem segurança. Obrigado, viu, Moisés? É o que ele falou, vai atravessar na faixa, tem que olhar para os dois lados, porque está muito perigoso. Só registrando um carinho...